Eu tinha muito essa tendência de me isolar, assim, de ficar, não, não tô bem, eu tô com medo, eu não sei o que, não vou. Eu não lembro quem me falou isso, mas que as oportunidades são velhas senhoras, né? Que elas abrem a porta e aí se você não entrar, a porta se fecha, assim, né? Então, é você também, independente de como você tá naquele momento, às vezes tá num momento de vulnerabilidade e tudo mais, e sei lá, com medo ou ansioso e tudo mais, aquilo ali pode mudar, né? Isso que você tá sentindo. E você tem que dar a oportunidade de ver se aquilo iria transmutar um sentimento ruim, seja de medo, de tristeza, porque tudo é transmutação, né? A gente tá mudando o tempo todo.